Santo, 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 tua glória enche a igreja, tua glória enche este lugar, Senhor, tua glória toma conta do nosso coração, agora neste momento, Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus poderoso, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de fim, santo, santo, santo é o Senhor, ele é justo, 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 justo é o Senhor, justo é o Senhor, Deus poderoso, justo, justo, justo é o Senhor, Justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de fim, justo, justo, justo é o Senhor, Ele é forte, 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 forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso, forte, forte, forte é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de fim, forte, 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 forte é o Senhor, santo, 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 O Senhor, Deus poderoso Quero ouvir você agora Que era E que há de vir Santo Justo Forte É o Senhor Santo Santo Justo Forte É o Senhor Forte É o Senhor Deus poderoso Santo Justo Forte É o Senhor Forte É o Senhor Deus poderoso Vai deixar Que era Que é E que há De vir Santo Justo Forte É o Senhor Amém Glória a Deus Amém Podem sentar Obrigado Mocidade